O crime foi nesta rua do Setor 5, em Ariquemes. Ivan Rojas da Silva, de 35 anos, foi morto a tiros em frente à sua casa na noite de domingo. Segundo as primeiras informações, a vítima estava em frente à sua casa quando uma caminhonete de cor prata parou e um dos ocupantes disparou várias vezes contra ele. Pelo menos 10 tiros atingiram a vítima. Ele ainda chegou a caminhar um pouco, mas faleceu em frente à casa do vizinho. Buscas pelos suspeitos estão sendo feitas e a polícia está investigando a motivação. O que se sabe é que Ivan estava com quase 3 mil reais na carteira, que não foram levados pelos assassinos.